Fala pessoal, aqui é a Renan da BNP Seguros, tudo certo? Pessoal, falar uma coisa aí bem séria, muito grave, mas todo dia tá acontecendo. Parece que a vida do motociclista, a vida do motoboy, a vida de quem anda de moto não vale nada. É um absurdo a quantidade de sinistros que chegam até nós, a quantidade de sinistros, que o causador, o veículo, o causador, o carro, o causador foge, as pessoas não prestam socorro. Pessoal, vamos cuidar muito, vamos cuidar muito, cuidado redobrado. Vocês não têm noção, 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 a quantidade de sinistros que o cliente me liga ou já no hospital ou desesperado com o que fazer porque teve sua amostra destruída, tá machucado e a pessoa foge. Ou a pessoa para pra ver como é que tá a situação e capa o gato, foge. O pessoal tem que cuidar muito disso, tá? O que fazer nessa hora? Não liga pro corretor nessa hora, liga direto pra polícia. Acontecer um sinistro, do mínimo que for, liga pra polícia. Tenta pegar a placa. Na semana passada, agora também, um cliente nosso, José, uma pessoa sensacional de Brasília, também me ligando, triste, já do hospital, falando pras pessoas, por favor, pega a placa, pega a placa e ninguém pegou a placa do carro que atropelou ele, que se machucou, machucou a clavícula, foi pro hospital, moto destruída, tem seguro conosco pela Allianz. E N casos, N casos que acontecem, sabe? Casos do cliente ir comigo no telefone, Renan, o que que eu faço? Diz, ó, liga pra polícia, liga pra polícia. Ah, mas a moça tá indo embora, não sei o que putz. Foi embora. Acontece muito, mas muito. São raros os casos que o causador para e que o causador presta serviço. Presta socorro, desculpa. Mesmo que preste socorro, tá? Mesmo que preste socorro, até hoje, até hoje, de sinistro, todos os dias, eu não vi um causador pagar franquia e eu não vi um causador pagar conserto de moto. A não ser que o causador tenha segura e aciona só pra terceiros. Tá? Mas assim, ó, não caio naquela... Ah, não! Faz assim, ó, aciona teu seguro e eu pago a franquia. Pessoal, não acontece. Ah, manda em tal oficina que eu arrumo. Não acontece. Mas, muitos, mas muitos casos, até hoje, nenhum recebeu. Nenhum cliente recebeu. Nenhum cliente... Ah, mas eu te ajudo com a franquia. Tua franquia é mil reais. Eu pago tua franquia. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Todas as motos que são vítimas se ferram. Então, vamos cuidar muito. E aconteceu o sinistro? Liga pra polícia. Não tem que ligar pro corretor. Liga pro corretor depois, que já resolveu a situação. Liga pra polícia, faz um BO e pega todos os dados. De quem causou. Pra tentar cobrar depois franquia, indenização, o que for. Porque acontece muito, pessoal. Mas muito mesmo. As pessoas fogem. As pessoas não têm o mínimo de compaixão. Como eu disse. Às vezes você atropela um cachorro, a pessoa para, vai lá, presta. Sabe? Nada contra, pelo amor de Deus. Eu sou, né? Tenho um animal em casa. Sou apaixonado. Tenho como filho. Né? Mas, cara, a vida é um humano que tá ali. Causou prejuízo em alguém. As pessoas fogem. Acontece muito, pessoal. É um pequeno desabafo que eu tô fazendo aqui. Mas vocês não têm noção. Madrugada que cliente me liga desesperado porque atropelaram ele e o cara fugiu. Ou tá indo embora. Ou tá querendo arranjar confusão. Tá querendo culpar. Sabe? Outro caso também que tivemos. Um cliente nosso não fez o boletim de ocorrência. Foi vítima do sinistro. Não fez o boletim de ocorrência. O cara que causou o sinistro fez um boletim de ocorrência e tá cobrando agora do nosso cliente. Tá? É o nosso cliente vítima. Então, acontece muito, pessoal. Vamos cuidar. Tenham seguro. Nem que for o surraizinho de roubo, furto, perda total. Qualquer seguro são ótimos. Surrai seguradora, graças a Deus. Seguradora que mais tem seguro de moto no país. Segurador que mais nos atende. Somos top 10. Surrai, tu vai ter o teu patrimônio resguardado. O mínimo que eu peço pra vocês, se não tiver condição ou se não der pra fazer um seguro total, todos os seguros da Surrai são bem acessíveis. É o mínimo que vocês têm que fazer. Porque não depende só de nós. Não depende só do motociclista. Acontece muito isso. Não depende só. A maioria dos sinistros, como eu falei, os clientes são terceiros. Não são o causador. E todos o cliente se ferra. Peço desculpas pela forma de falar, mas é um pequeno desabafo que a gente tem aqui. E não gosta. Eu não gosto de ver meus clientes ali com prejuízo no hospital. Que nem essa do José. É uma pessoa sensacional. Se estiver até assistindo aqui, um cara assim, quando me liga, a gente tem todos os seguros com a gente. Inclusive, até já paguei parcela pra ele, pra ele me pagar depois. É um cliente muito querido. É uma pessoa que a gente rende já como amigo. E esses casos que a gente pega, o seu José também me ligou do hospital, coitado, machucado. A pessoa foi embora. Não tinha câmera perto do local. Então é muito complicado, pessoal. A gente fica muito triste. E como eu disse, um pequeno desabafo. Mais pra não baixar guarda, sabe? Não vamos baixar guarda pras situações. Vamos estar sempre atentos e não vamos deixar de fazer um seguro. Entra em contato com a BNP, solicita uma cotação. A gente vai estar à total disposição aqui pra apresentar todos os planos possíveis pra segurar tanto sua moto quanto seguro de vida, caso vocês precisam. Acidentes pessoais. A gente está à total disposição, pessoal. Entra em contato. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.